E na região de Araçatuba, os 10 dias de greve refletiram diretamente na arrecadação das praças de pedágio, viu? Vitor Moretti tá na Marechal Rondon e ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Vitor. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Exatamente isso, com esses 10 dias aí de greve dos caminhoneiros, as rodovias já sentem, né? As administradoras, as concessionárias já sentem uma queda na arrecadação nos pedágios. Aqui, por exemplo, na rodovia Marechal Rondon, a queda foi de 69%. Além disso, as rodovias também registraram queda no fluxo de veículos. A de caminhões, por exemplo, registrou uma queda de 86%. Já a de veículos, em geral, 70%. A CART, que é a empresa que administra a rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente, ali na região de Presidente Prudente, se negou a passar as informações pra gente. Já a Triunfo Transbrasiliana, que administra ali o trecho da BR-153, na região de São José do Rio Preto, não respondeu aos nossos questionamentos. E por falar em greve dos caminhoneiros, nós continuamos aqui em frente ao posto de combustíveis, às margens da Marechal Rondon, em Aracatuba, porque a greve por aqui continua. Os caminhoneiros estão parados aqui com faixas. Só que eu e o cinegrafista Fernando Pessoa, nós percebemos hoje, estamos acompanhando desde o começo da semana essa paralisação, percorrendo aí as rodovias da região de Aracatuba, e pela primeira vez hoje nós percebemos um fluxo grande de caminhões já trafegando aqui pela Marechal Rondon. Então, isso leva a crer que a normalidade, aos poucos, está voltando. Nós fizemos imagens agora há pouco, a Polícia Militar, seis a sete viaturas da Polícia Militar, chegaram aqui ao pátio do posto de combustíveis, porque essas viaturas vão escoltar cinco caminhões-tanque até uma central de distribuição de combustíveis de Aracatuba. De lá, essas carretas serão abastecidas e depois vão distribuir etanol, diesel e gasolina para poços, não somente de Aracatuba, mas também da região. Nós estamos aqui aguardando a saída desse comboio em direção a Aracatuba, Casa Grande. Por enquanto, a situação, a movimentação de policial é muito intensa, mas está tudo tranquilo por enquanto, a gente está aguardando. Vamos combinar o seguinte, a hora que começar a fazer então esse comboio, foi deixar o posto, você chama a gente, que a gente traz as informações ao vivo na tela do SBT interior. Obrigado por enquanto, Vitor Moretti.